Olá, tudo bem com vocês? Está no Al Informativo TV Alese. E olha, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que a internet 5G será ativada nesta sexta-feira na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, João Pessoa, na Paraíba e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O 5G deve entregar mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzir o tempo de resposta e resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis. Brasília foi a primeira do país a contar com o chamado 5G puro, oferecido na faixa de 3,5 GHz, que oferece a maior velocidade. A previsão é que todas as capitais tenham sinal ativado até o fim de setembro. E o assunto agora é educação. Os resultados do World University Rankings 2022 colocam a Universidade Federal de Sergipe como a terceira melhor colocada e a primeira da região Nordeste. O ranking internacional, que é feito anualmente, divulgou a lista de critérios avaliados nesta semana. Esse é o terceiro ano que a única instituição de ensino superior do Estado participa do levantamento, que inclui mais de 1.600 universidades, sendo 59 brasileiras. A metodologia do ranking avalia cinco pilares ou conjunto de indicadores que representam áreas-chave na excelência do ensino superior, ensino-pesquisa, citações, renda da indústria e perspectivas internacionais. A Universidade Federal de Sergipe é referência no pilar citações no âmbito internacional, estando entre as 25% melhores instituições e ocupando a posição número 187 entre as 1.662 participantes. A Universidade de São Paulo ficou no primeiro lugar nacional, seguida da Universidade de Campinas, a Unicamp. A Universidade Federal de Minas Gerais e a do Rio Grande do Sul dividem o terceiro lugar com a Universidade Federal de Sergipe. E olha, a Caixa Econômica Federal anunciou na última terça-feira a conclusão do processamento da distribuição de R$ 13,2 bilhões, o resultado de 2021, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Com o crédito dos valores, as contas de FGTS contempladas alcançaram rentabilidade de 5,83% ao ano, índice que corresponde a quase o dobro da correção da poupança em 2021, que foi de 2,99%. A distribuição do lucro do FGTS é uma medida legal que tem como objetivo o incremento da rentabilidade das contas de FGTS do trabalhador por meio da distribuição de parte do resultado positivo, auferido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Vamos mudar o assunto agora? O Fórum Estadual dos Secretários e Dirigentes de Desenvolvimento promoverá amanhã o seminário Caminhos e Estratégias para o Desenvolvimento do Turismo de Sergipe. Vai ser no auditório do Instituto Federal de Sergipe, no município de Nossa Senhora de Socorro. O evento pretende reunir prefeitos, vereadores, gestores de turismo municipais, o trade turístico para apresentar formas e oportunidades na construção de projetos viáveis para o desenvolvimento do turismo. O evento contará com palestras sobre a importância de promover o turismo interno, as tratativas para a implantação do primeiro consórcio de turismo no Estado e a última palestra vai mostrar as ações de visibilidade para o potencial turístico. O Informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais. Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Até lá.